Aqui já falou o Vitor, e tem mais um vídeo de Lego Mubi. Então, eu descobri uma coisa, quando você está de cima do lugar, fica muito mais fácil de ver. Então, esse é o portal do último episódio, que vocês não devem ter visto. Então, é aqui, será? Ah, não, 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 cara. É outra coisa por ali. Foram no caminho ali e deu estranho. Ué, é aqui, cara. Mas como é que está? Isso é questão. Vai embora, eu vou demorar. Como é que é, cara? É um vídeo. Obrigada. O que, cara? É uma louca? É uma louca. Que tal? O que ele vai dizer? Ah, tá, tem que pegar as coisas, mãe. Eu não tinha visto. Que burro! Vamos lá. Vamos destruir as coisas. Para conseguir as coisas. E para as coisas conseguirem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, é ele muito sorrir. Também não. Ele segue. Entendido, não é. Não, ele tem de fazer isso, Jai, pega as calças, pera. Ele não tem calças? Não, ele não tem calças. É, deu pra perceber, né? Então, é tipo uma calça dentro de um vestido. Tô fazendo coisas que eu não sinto. Ok, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, você vai apreender os perpetuos desse aqui, Miss G? Hum, onde nós pegamos o estilo? Oh, lindo! Ah, que legal! Não! Especial de paz e medita. Hein? Ah, entendi! É, quais coisas que nos ajudam? Depois eu vou cantar. Não, eu vou cantar. Não, eu vou cantar. Não, eu vou cantar. Como é que você vai cantar? Não, eu vou cantar. Eu vou cantar. Vai saber, né? Hum, ok. Hum, não achei nada. Então, eu só achei uma paz no inferno. Não, eu vou cantar. Não, eu vou cantar. Não, eu vou cantar. Não, eu vou cantar um último inferno. Hummm, sei lá, amor, tá, então eu vou ver, eu vou parar de gravar, e quando encontrar eu volto a vídeo, pronto? Tchau!